Além dos seis gols nesses dois jogos, foram marcados mais oito e todos em um único jogo. Um jogaço entre Santos e Atlético Mineiro. A torcida Santista gostou mesmo do horário de três e meia da tarde. Quase dez mil pessoas foram à Vila Belmiro. Antes da partida, Viola tentou combinar algumas jogadas com Ariste Saba. Mas quem acertou tudo foi outra dúvida. Desde o início do jogo, Valdir e Marques deram muito trabalho à defesa do Santos. Tomou bem a bola o Marques. Olha Marques e Valdir de novo. Pode pintar o segundo. Eles fizeram dois e por pouco Marques não faz o terceiro no fim do primeiro tempo. Na etapa final, o lateral esquerdo Everaldo foi expulso. Mas Marques continuava inspirado. E depois de grande jogado, o atacante foi derrubado por Anderson. Valdir bateu o pênalti no canto direito de Zed. Três a zero Atlético. Adiel entrou no lugar de Atirson. E cruzou para Lúcio marcar e dar um pouco de esperança ao torcedor. Mas quando Valdir foi agarrado por Sandro na área, bateu o desespero nos Santistas. O quarto gol fez muita gente deixar a Vila Belmiro. Os fanáticos ficaram. E a partir daí, resolveram empurrar a equipe para frente. Faltavam apenas 15 minutos quando Ariste Saba diminuiu para 4 a 2. Veio o pênalti em Viola. Ele fez o sexto gol no campeonato. E aos 42 minutos, quem ficou até o fim foi recompensado com o gol de Cláudio Amiro. 4 a 4. Um empate que lembrou os melhores dias do futebol brasileiro. Talento, habilidade e muita garra. Um jogo especialíssimo, fantástico na Vila Belmiro. Nós temos personalidade e o jogo só termina quando encerra os 90 minutos. E faltando um minuto para terminar, nós vamos correr, nós vamos batalhar, nós vamos dar tudo de nós aqui para poder conseguir o melhor para o Santos Futebol Clube.